Olá, aqui é o Victor falando, estamos de volta no nosso dicionário de copy. E Big Idea é a primeira da letra B, que vem a ser a grande ideia por trás de uma campanha, por trás de uma copy. E como que a Big Idea funciona? Vamos imaginar que você esteja vendendo um produto de investimentos, né? E você acredita que criptomoeda é o futuro da economia mundial. Você acha que criptomoeda é o que vai reinar nos próximos 20 anos. E que se quem comprar bastante criptomoeda hoje, vai lucrar muito no futuro. Beleza? Beleza. Então esse é um ângulo, essa é a sua visão, esse é o argumento que você tem que sustentar na sua copy. Porque é o que vai fazer você ganhar dinheiro, você vai vender algum produto ou relacionado a isso. A Big Idea, ela tem que ser uma ideia em cima disso. Então você precisa pensar, como que eu posso chamar a atenção das pessoas? Como que eu posso trazer novidade? Como que eu posso quebrar padrão? Como que eu posso ser diferente do que já existe? Então você inventa uma Big Idea de que, por exemplo, criptomoeda é hoje como a internet era nos anos 90. Então você traz uma ideia de que quem comprar criptomoeda hoje vai estar largando na frente e como se fosse a internet, como se fosse a Amazon em 97, como se fosse a Netscape, as primeiras empresas online. Enfim, você tem que trazer ideias legais para chamar a atenção das pessoas e você conseguir provar seu ponto. Então Big Idea, é até difícil de eu dar um exemplo aqui assim, porque ela requer muita criatividade. Ela requer uma quebra de padrão. Não é fácil chegar numa boa Big Idea. Por isso que as grandes Big Ideias, elas geram milhões e bilhões de reais. Por exemplo, tem a Empiricus que lançou o fim do Brasil, que foi a Big Idea que rendeu milhões para eles e fez que eles se tornassem muito populares. Que era na época ali daquela briga toda de PT, impeachment, pós-Lula, Dilma, Temer. Aquele período todo ali, logo depois da crise dos Estados Unidos e tal. Eles fizeram o fim do Brasil. Então eles tinham argumentos e eles sustentaram isso, mas por meio de uma chamada muito forte. Eles também no mesmo período, acho que um pouco depois, lançaram o dólar a 5 reais. E para aquilo na época era um absurdo, porque o dólar era 2,53 reais, se eu não me engano. Então pensar que o dólar ia chegar a 5 reais era fora de constatação. Eu lembro que eu viajei em 2013 e eu paguei 1,92 o dólar. 1,92, 1,94. Não era menos de 2 reais. Então imaginar um dólar a 5 reais era um absurdo. Logo, essa foi a grande ideia por trás da campanha deles de marketing. A copy deles foi sustentada por essa headline que rendeu também milhões. E Big Idea, ela não se sustenta por muito tempo. Porque ela vai vencendo, né? Ela vai sendo muito utilizada e ela vai perdendo o seu poder. Porque ela tem que ser sempre criativa, tem que ser sempre chamando a atenção. Em 2012, por exemplo, falar de nômade digital, de você viajar o mundo com o seu computador trabalhando na internet, era uma grande ideia que chamava muito a atenção. Eu lembro que o meu primeiro vídeo que explodiu foi eu gravando com o meu celular numa praia com um áudio péssimo, uma imagem horrível, mas que eu tava no Caribe. Falando que eu tava no Caribe porque eu trabalhava com internet. Explodiu na época. Hoje em dia, isso já é tão batido que não chama mais atenção. Então, percebe? A cada ano, dependendo da velocidade do seu nicho, de mês em mês tem que trazer novas Big Idea, de ano em ano você tem que caprichar em Big Idea que explodam pra causar um grande impacto de faturamento. Por isso que o copywriting tem que sempre se manter afiado. Pra tá sempre com essas grandes ideias que gerem argumentos novos, que gerem chamadas novas, headlines que viralizem pra assim conseguir cada vez mais novos clientes. Beleza? Então é isso. Big Idea é um ponto importante. Foque e estude muito que vai fazer você ganhar bastante grana. Um forte abraço e até o próximo vídeo.